Tram seis pessoas conduzidas para a delegacia, mais cinco ficaram detidas porque um dos integrantes ali era uma mulher e ela foi verificada ali que ela não tinha envolvimento com esse grupo. Então, Silvia, essa história chama atenção porque esses bandidos que entraram nessa agência lá em Águas Lindas são pessoas realmente especializadas nessa arte aí, se é que se pode chamar de arte isso, de fazer esses furtos, né? Roubaram aproximadamente ali cerca de 700 mil reais, mas quem vai contar pra gente detalhes de tudo isso é o delegado Alessio Moreira, da DEIC, que está participando com a gente hoje. Muito boa noite pro senhor, obrigada pela presença. Boa noite, Silvia. Delegado, explica pra gente, por gentileza, esse furto aconteceu na madrugada de domingo, né? Domingo pra segunda-feira. Como é que a polícia chegou então até esses integrantes? Isso, o furto ocorreu de sábado pra domingo, né? E a própria instituição bancária tomou conhecimento dele já no domingo à noite, início da noite, quando nós fomos comunicados. A partir da comunicação foram quase 72 horas de diligências direto, tínhamos algumas pistas dos autores e em troca de informações com a polícia militar, nós conseguimos localizá-los aqui em Goiânia já. Ó, doutor, eles, na verdade, a gente fala muito em explosão de caixa eletrônico, de cofre, né? Na verdade, eles cerraram o cofre, né? Entraram ali por um terreno baldio. Conta pra gente como é que foi que eles fizeram. Isso. O meio que eles alcançaram a agência foi por um lote baldio, quebraram uma parede do prédio da agência. Ali conseguiram desativar o sistema todo de segurança, então, o que demonstra que são especializados no que fazem, né? Não é a primeira vez, com certeza, porque não deixaram rastro nesse sentido pra que a polícia pudesse agir de imediato. E dali, eles conseguiram, com os equipamentos que eles levaram, conseguiram cortar a parte do cofre e ter acesso ao dinheiro. Você vê que esse cofre mesmo, ele é de... é um cofre forte, não é um cofre qualquer. E ainda assim, não foi possível impedir a audácia, né, dessa quadrilha. E chama atenção também, porque demorou bastante pra agência descobrir, né, tamanha foi a precisão deles em fazer tudo isso, sem deixar vestígios, né, de disparar um alarme, né, fazer algum barulho. Sim, aí a investigação ainda continua, né, o trabalho da Polícia Civil nesse caso, ele vai desde como eles conseguiram essa proeza, vamos dizer assim, de que o alarme não tocasse, e mesmo que a agência não fosse informada via monitoramento nem nada, até a preparação toda pra eles virem para o Estado. Porque nós constatamos que são todos de Mato Grosso, um deles já tinha base aqui em Goiás, porém os outros vieram para a ação. Então a gente sabe que isso foi preparado com antecedência, isso foi muito bem planejado, né, então o trabalho da Polícia Civil agora, no antecedente, é isso. E eles estavam aqui em Goiânia, esperando o que, doutor? Porque se eles, né, acabaram de cometer esse roubo, tem informações, parece que eles gastaram muito dinheiro, transferiram dinheiro pra nomes, né, pra laranjas. Isso, como eu disse, um deles estava baseado aqui, em Goiânia já. Os outros dois, eu acho que esperando a coisa acalmar pra poder retornar pro Mato Grosso. Em relação ao dinheiro que eles levaram, a gente percebeu que foi distribuído em muitas contas, já estão todas identificadas, já pedimos bloqueio dessas contas. Adquiriram veículos, foram prendidos três veículos em uma moto, dois já é certo que foi adquirido com esse proveito, desse crime. Vários cartões bancários, possivelmente de laranja. Então, a gente também esbarra aí no crime de lavagem de dinheiro, que, ou seja, que é a ocultação dos valores provenientes da ação criminosa. Tá certo, doutor Alessio, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Obrigado, a Polícia Civil está à disposição e continua as investigações.